Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo eu quero falar com você aí, que está com um cachorro na sua casa, que está doente, que está vomitando, ele não quer comer direito, ele está apático, ele não quer muita brincadeira, não quer saber de muita conversa. Nesse vídeo eu quero falar com você, porque eu quero te ajudar a solucionar esse problema da melhor forma possível. E a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like nesse vídeo, vamos bater recorde de like aqui nesse vídeo, tá certo? Não precisa comentar, se não quiser, não precisa se inscrever, se não quiser, mas eu quero o seu like aqui nesse vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos falar então sobre um cachorro que está vomitando, não está querendo comer, está tristinho, o que será que está acontecendo com esse animal? Vamos lá, é muito importante que você entenda que existem algumas coisas que você deve fazer ou já deve ter feito com o seu animal aí na sua casa, como fins preventivos para evitar problemas futuros de saúde. Por isso, quando a gente fala de um cachorro que tem vômito, falta de apetite, a gente não está falando de uma doença específica, e sim falando de 99% das doenças que existem. Isso porque esses sintomas, eles normalmente estão associados com a maior parte das doenças que existem aí, espalhadas pelo mundo, entendeu? Então, é muito inespecífico dizer que o seu cachorro está vomitando, não está comendo, isso não ajuda em muita coisa. É importante a gente fazer toda uma avaliação para entender, porém, eu entendo que tem muita gente que às vezes não tem acesso ali a um veterinário, às vezes não tem condição de levar, e por isso que você está aqui, e eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Eu vou ser inicialmente a entender o que pode estar acontecendo, começando pelas questões preventivas. Você precisa ter em mente que o seu cachorro precisa estar com a vacina em dia, ele precisa ter a vermifugação em dia, ele precisa comer uma ração de boa qualidade, ele precisa ter ali, evitar o acesso, o contato com o lixo, com animais peçonhentos, com animais ali que podem muitas das vezes ele comer e transmitir alguma coisa para o seu animal. É bom evitar também, se o seu cachorro for um cachorro brilhento, evitar o acesso à rua, é importante também evitar o apetite perverso, às vezes de comer uma grama, comer uma terra, comer tranqueira, muita gente dando coisa de comer para o seu cachorro, isso também é bom evitar. Por quê? Dessa forma, você consegue afunilar ali, de forma mais efetiva, e chegar na possibilidade principal. Esse vídeo eu vou direcionar para as pessoas que estão com esse problema, beleza? Para você resolver essa situação, porém é importante que você, a partir de agora, se preocupe mais com essa questão preventiva. Agora, se o seu cachorro ali já está sem comer, já está vomitando, já está tristinho, a primeira coisa que você precisa fazer é estimular esse cachorro a se alimentar. Se você já está dando ração para ele, tenta oferecer outros meios de alimento, um AD, de repente um sachê, de repente um recobre, um vetilife, isso pode ajudar na questão da palatividade. Tente oferecer uma ração de boa qualidade, oferecer talvez um frango desfiado, talvez um arroz sem tempero, só com um pouquinho de sal mesmo, para ver e tentar fazer ele comer. Aí depois que ele começar a comer, você vai transitando ali de novo para a ração. Então vamos criar esse mau hábito de comer só coisinha ali palatável e deixar a ração de lado. É importante o animal comer ração também. Beleza, Victor, já tentei, o meu cachorro até come algumas coisinhas, mas ele coloca tudo para fora, tudo que ele come não segura, não para no estômago dele. O que eu faço? Nesse caso, o que eu recomendo fazer? É importante você tentar, ali por meio de algumas medicações, segurar o vômito do seu animal. Porém, eu vou ser bem claro com você agora. Se você tem condição de levar o seu cachorro numa consulta, leve. Não perca tempo, leve o seu cachorro. Esse vídeo é para quem não tem condição mesmo. Por quê? Estou tentando aqui fazer alguns meios para a gente tentar resolver esse problema, ou pelo menos retardar para que ele não piore tão rápido. Por isso, mesmo você fazendo tudo que eu estou indicando nesse vídeo, pode ser que não resolva. Então é importante você levar o seu cachorro no veterinário, porque esse tipo de sintoma exige uma avaliação, exige um diagnóstico. Perfeito? São sintomas muito inespecíficos, não tem bola de cristal, para saber o que está acontecendo com o seu animal, com o animal de todo mundo que está aqui nesse vídeo. Perfeito? É bom que você entenda isso. Agora, se o seu cachorro não está segurando o alimento do estômago, você pode optar por um ronal, uma onda cetrona, nessa dose aqui que eu vou deixar aqui do lado. Tenta ali fazer por dois, três dias, vê se ele responde bem. Se ele não responder, aí não tem muito o que você fazer. Você vai ter que levar mesmo para o veterinário, para que ele resolva essa questão do ômito. Ah, Victor, mas o meu cachorro, mesmo oferecendo coisas palatáveis para ele, ainda assim ele não quer comer. O que eu faço? Você pode estimular o apetite dele, de repente com o Glicopan. Perfeito? O Glicopan é uma medicação líquida que você dá essa nosagem que eu estou passando. Dá 0,1 ml a cada peso, a cada quilo do seu animal, por 12 horas, por 7 dias. Isso vai ajudar a estimular o apetite dele. Começou a comer, vomitou, entra ali com o remedinho para vômito. Beleza? Sempre lembrando de tentar oferecer opções de alimento, para que o seu cachorro não fique só naquela ração, só naquilo que ele não está comendo naquele momento. E depois ele começar a retornar com a ração aos poucos. Sempre tendo em mente que a prevenição é rei. Busque prevenir o seu animal contra vermes, vacine o seu animal, castra o seu cachorro, a sua cachorra, faça ali também o cuidado para que o seu cachorro não coma coisa que não deve, lixo, mata animaizinhos, cuidado com briga, cuidado ali com o contato dele com animais ali que podem transmitir uma doença para ele. Perfeito? Essa foi a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. deixe o seu like aqui nesse vídeo, vamos bater recordinho de like, beleza? Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui, eu te vejo no próximo vídeo, espero ter te ajudado e até mais!